A camada há quatro anos por causa de uma doença degenerativa, Gerasina vive sob cuidados específicos. A medicação é controlada, a respiração mecânica e a internação é diferenciada, não em um hospital, mas sim em casa, com o apoio da família. O atendimento é possível graças a um programa do Hospital São Vicente de Paulo. Ela respira por ventilador e aparelho BIPAP, então o transporte dela é muito complicado. É muito sensível lidar com a minha mãe, porque ela tem o cuidado da gente, de gente conhecida, de gente estranha que está cuidando dela, é que a gente está o tempo todo em cima dela, cuidando dela e atendendo as necessidades dela. Para isso, Marcos precisou ser capacitado pela equipe do hospital. Além disso, semanalmente, médicos, enfermeiros e auxiliares vão até a casa dela para fazer o atendimento domiciliar. O mesmo se repete sempre quando há alguma emergência. Já precisei várias vezes, toda vez que eu ligo lá, eu sou muito bem atendido, as meninas atendem prontamente. De acordo com a coordenadora do programa do Hospital São Vicente de Paulo, a assistência domiciliar é uma modalidade que visa a continuidade do tratamento hospitalar em casa, realizado pela equipe multidisciplinar, com a mesma qualidade, tecnologia e conhecimento. A diferença é que o serviço oferece mais humanização e conforto ao paciente. A gente fornece material, medicamentos, a gente colhe exames no domicílio e evita uma reinternação desse paciente, evitando também uma internação prolongada, diminuindo riscos de infecção hospitalar, diminuindo custos para o hospital e humanizando o atendimento, que é uma das coisas mais importantes hoje. Atualmente, 86 pacientes continuam o tratamento em casa com o apoio da equipe médica. Além de contribuir na redução dos custos do hospital, o serviço ainda diminui o índice de reinternações. Eles têm um conforto que se tiver algum problema, eles ligam para a gente e se tiver que reinternar, volta para o hospital sem problema. Mas eles ficam muito mais tempo em casa do que no hospital, tendo o mesmo tratamento. Obrigado. Obrigado.